Opa, você clicou aqui em mais um corte do Arquibancada Tricolor, se você gostar desse corte agora, deixe o seu like e se inscreva, dê essa moral para o nosso trabalho, tamo junto, hein? Renan, vamos começar falando muito sobre São Paulo e não tem muito pra onde fugir, né? Hoje abre a janela de transferências, hoje é o primeiro dia e aí a gente vai falar um pouquinho sobre os planos do São Paulo Futebol Clube pra essa janela de transferências. Vou abrir aqui já o nosso site do Arquibancada Tricolor pra gente falar muito sobre isso. Primeiro, Renan, vamos lá. São Paulo tem duas prioridades nessa janela de transferências, um lateral esquerdo e um volante, são as duas prioridades do São Paulo. Quem o São Paulo está de olho? Tiago Mendes, do Alrayan, que quer vestir a camisa do São Paulo, falta uma negociação, um acerto entre São Paulo Futebol Clube e Alrayan do Catar. E Tiago Mendes está praticamente tudo certo, a esposa dele publicou nos stories que claramente quer voltar ao Brasil, quer que o jogador seja do São Paulo. E aí fica nessa expectativa de uma possível volta do Tiago Mendes ao São Paulo. Outro nome é o Alexandro. O Alexandro está em negociações com o São Paulo, é um nome que foi vinculado no São Paulo já há muito tempo, há alguns meses. Ele trata como prioridade a Europa, mas o primeiro nome, o primeiro time que ele escutará do futebol brasileiro será o São Paulo Futebol Clube, caso não tenha nenhum interesse de um clube europeu que ele se interesse. Aí outro nome que foi vinculado foi o de Christian Borja, lateral esquerdo colombiano de 31 anos, que está livre no mercado. São dois nomes para a lateral esquerda, um para volante e de perda, que é praticamente certa, é o Wellington, que tem um acerto encaminhado com o Southampton da Inglaterra. Inclusive tem um outro time que a gente já fala daqui a pouquinho que tem um interesse, que é o Ipswich Town, que também demonstrou um certo interesse no Wellington, mas o Southampton é o clube que está mais próximo de contratar o Wellington. Aí, Renan, com essa abertura da janela de transferências, queria ouvir de você. Primeiro, você acha que as metas do São Paulo, um lateral esquerdo e um volante, têm que ser cumpridas? Você acha que o São Paulo só precisa disso ou precisa de mais coisa? E se você acha que Tiago Mendes e Alexandre são os nomes certos para o São Paulo nessa janela de transferência? Bom, Felipe, vamos bater naquela mesma tecla dos últimos dias aí, nas minhas participações aqui no arquibancada tricolor. Lateral precisa, o lateral esquerdo de fato precisa, ainda mais com esse eminente acerto do Wellington com o Southampton ou com o Ipswich, tinha o Torino também na jogada, mas acho mais difícil, enfim, com a saída dele praticamente certa, lateral esquerdo a gente vai precisar, não tem jeito. O detalhe é, as condições para se contratar um lateral. As condições do Alexandre, e aí tudo que eu vou falar não tem nada de ver com a qualidade do cara, a qualidade do jogador. Jogador de Copa do Mundo, jogador experiente, mais de 10 anos jogando na Europa. A questão são as condições financeiras para ter esse jogador no elenco. A gente vê no passado recente do São Paulo essas contratações de peso, de nome, e que depois vão deixando no clube um rombo muito grande, vão deixando no clube uma dívida impagável. Eu falei ontem, aqui no boletim, falei no preeleção, o São Paulo paga presidiário, o São Paulo paga aposentado. Pô, cara, tá errado isso daí, né? Acho que tem que haver aí uma gestão melhor nesse sentido. Quem sabe o outro jogador que você falou, lateral esquerdo, que estava por último no Braga, é Christian Borja. Christian Borja. Eu vou ser sincero, vou ser sincero. Eu não conheço, não conheço bem, então prefiro não opinar, mas obviamente que vai ser uma questão muito mais acessível. E o Alexandre, no caso, ele sofreu bastante com lesão essa temporada, né, Felipe? Você até puxou pra gente aí, ele sofreu bastante com lesão, esteve pouco dentro do campo, e quando esteve, não foi como lateral, foi como zagueiro, né? Tudo isso tem que ser colocado na ponta do lápis, né? Pra quando você for analisar e, de fato, vale a pena esse valor investido, que não é barato. O cara joga num clube grande da Europa. Decisão de voltar pro Brasil, ele não vai voltar porque ama o São Paulo. Esquece, esquece isso daí. Nem ele, nem o Thiago, entendeu? É porque vão dar uma condição espetacular pra eles, se derem, entendeu? Senão não voltam. Senão não voltam. Isso aí é óbvio. E transfiro o que eu falei a respeito do Alexandre para o Thiago Mendes. Mais uma vez, não pelo jogador. Não pelo jogador. Grande jogador. Foi bem no São Paulo. Só que o cara tava na Europa e foi pro mundo árabe. Ele ganha por volta de um milhão de reais por mês, entendeu? A não ser, eu não sei da negociação, mas a não ser que ele esteja abrindo muito a mão de salário, ganhando muito menos do que ele ganha hoje. Do contrário, pra mim também é inviável. E não é uma posição que, na minha opinião, tenha tanta urgência dessa contratação. Vou falar de novo. Tô sendo repetitivo aqui, chato. Mas é pras pessoas entenderem a importância da base. Ainda mais de uma base como a de São Paulo, que tem um CT daquele lá em Cotia. Se você não usar os meninos, se você não der oportunidade pros meninos, aquilo ali vira um elefante branco. Aquilo ali vira um negócio que não tem nexo. Se você ter um negócio daquele tamanho, gigantesco, bonito, hotel cinco estrelas e tal. Se você, na hora que necessita, você não dá oportunidade pro menino jogar. Pra ver se tem condição. E aí faz negócio, empresta pra pegar experiência e tal. Mas tem que estar dentro do campo. Nesse momento, tem que estar o Ibali, o Negruti e tal. Pra lateral esquerda, acho que nós temos menos opções desses da base, né, Felipe? Você pode nos trazer alguma informação a respeito disso? Mas acho que tem menos opções pra lateral esquerda, né? Exato, são menos opções e tanto que o São Paulo foi, além do Alexandro, atrás do Christian Borja, que é um jogador que está negociando também com o Corinthians. Jogador colombiano de 31 anos, está livre no mercado, fez a última temporada no Braga de Portugal. E é um jogador que interessa tanto o São Paulo quanto o Corinthians. Inclusive, alguns veículos corintianos destacam que o São Paulo está preparando um chapéu, entre aspas, no clube, no rival Alvinegro. Mas, a princípio, nenhum avanço pelo lateral esquerdo. É mais jovem, tem 31 anos. E aí o São Paulo se interessou, assim como o Corinthians. Então, e o caso do Alexandro também, o clube está ficando na mão de um jogador, um clube do tamanho do São Paulo, vamos ficar esperando pelo Alexandro, ficar esperando pelo Alexandro. Alexandro, é o seguinte, é isso que a gente tem. Vai ou não vai? Não, não vou. Então, brigadão, vamos pra outro. E segue a vida. Não pode um clube do tamanho do São Paulo ficar à mercê de um jogador, com todo o respeito ao Alexandro, à sua história e tal. Ainda não, na minha cabeça, não entra. Mas, enfim, a lateral esquerda, na minha opinião, é o principal problema do São Paulo pra já. Eu, sinceramente, já colocaria muito mais o Patrick pra ir dando campo pra ele, confiança. Ele já melhorou muito do que vinha apresentando no ano passado. Com o Luiz Ubeldia, então, eu daria mais oportunidade pra ele, pra ele ir pegando confiança. Porque se daqui a pouco, daqui a pouco mesmo, porque os jogadores já estão em pré-temporada lá na Europa, na Inglaterra, se de fato sair, vamos ter somente pra posição, somente o Patrick. Até conseguir contratar, somente o Patrick. Então, eu achava bom já ir dando oportunidade pra ele, pra ele ir pegando confiança. Eu penso dessa forma, Felipe. Concordo contigo. E aí eu te pergunto, mas na lata, você acha que vale a pena o investimento em Alexandro, em Thiago Mendes, ou você iria atrás de outros nomes? Você iria atrás, por exemplo, do Christian Borja, que é um jogador mais jovem do que o Alexandro, falando sobre a lateral esquerda, né? Mas é um jogador mais jovem que o Alexandro, muito provavelmente mais barato do que o Alexandro. O que você acha sobre isso? Não, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Eu não... Não, repito, não, porque depois as pessoas fazem os cortes delas lá e falam, ah, não, não pelo Alexandro. Grandíssimo jogador, seleção brasileira, muitos anos de Europa. A condição financeira, a condição financeira. E eu não contrataria. Eu não contrataria. O São Paulo, apesar de pensar na performance, no resultado, tem que pensar também na gestão. Nós somos campeões da Copa do Brasil, o torneio que mais paga, o torneio que mais dá dinheiro, e nós fechamos um ano com déficit. Uma final com uma renda de 25 milhões, enfim. Só naquele dia o São Paulo ganhou 100 milhões. Então, e fechar em déficit, então, assim, eu acho que tem que pensar muito mais na gestão. E, como falei ontem, Felipe, aí sim, um investimento no setor de análise. Análise de mercado, análise de desempenho. Boa, uma analista para ver a Série B. A Série B está cheia de jogador bom, cara. Está cheia de jogador bom. Que muitas vezes o cara opta por jogar no Mirassol, porque o Mirassol tem uma estrutura top e paga em dia. No Novo Horizontino, porque o Novo Horizontino tem uma estrutura top e paga em dia, para quem não sabe. E outros clubes também da Série B. Então, muitas vezes o cara opta, ah, vou ganhar menos, mas vou receber em dia uma estrutura boa para jogar, para trabalhar, para treinar. Tem que estar cheio de jogador bom lá. E nos clubes, não vou dizer médio, os clubes de meio de tabela da Série A, também. Mercados emergentes, mercado... Esse exemplo é um bom exemplo. Sinceramente, eu não conheço jogador a fundo, mas é um bom exemplo. O mercado português, certo? Alguns outros mercados aí, que você pode contratar. Mercado sul-americano. Eu citei ontem, Felipe. Eu assisto a Liga de Reservas na Argentina, que é como se fosse um sub-23 aqui para nós, um aspirantes aqui para nós. Está cheio de jogador bom, cara. Está cheio de jogador bom. E pela desvalorização da moeda argentina, é muito mais fácil você trazer. Só que para isso, você tem que ter um investimento o quê? Tem que ter um cara lá, observando os jogos, os jogos do Vélez, do Boca, do River, de todos os times. Do Independente, Independente, de todos os times, para você fazer ali uma seleção, para ter uma oportunidade. O contrato desse aqui está acabando. Vamos nele. Entendeu? Isso que tem que ter um investimento. Para você não ficar à mercê do que está acontecendo agora, putz, ficamos sem lateral. O que nós vamos fazer? Vamos atrás daquele de 35 anos, aquele brasileiro que está... Porra, aí você vai ter que injetar muito dinheiro. E a gente tem visto o que tem acontecido nessa injeção de valores para esses jogadores que vêm da Europa mais velhos. A bomba depois sobra. Está aí Rames, está aí Daniel Alves, tem um monte aí. Tem um monte que está pagando ainda. Aí você tem que fazer acordo e fica pagando um cara que não está trabalhando para você. Entendeu? É nisso que eu penso. É nessa forma que eu penso. Eu concordo com você. Eu concordo com você. O São Paulo não pode fazer loucuras na parte financeira, até porque é um time que vive um momento delicado financeiramente. e tenta sair dessa situação. O balanço financeiro foi algo que me espantou essa temporada. Eu confesso que eu não esperava um time que ganha uma Copa do Brasil, que tem a maior bilheteria em anos, com a torcida lotando o estádio, terminaria o ano tão no vermelho quanto terminou. Mas enfim. Esse foi mais um corte aqui no Arquibancada Tricolor. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal, vire membro, fique por dentro de tudo o que acontece aqui no Arquibancada.